O que é que está passando para lá é para cá, você tem que arrumar na água aí, você tem que arrumar na água, você tem que arrumar na água, você tem que arrumar na água aí, você tem que arrumar na água, você tem que arrumar na água, você tem que arrumar na água aí,